E aí família! Sejam todos bem-vindos ao nosso hortifruti. É isso mesmo, gente. Como vocês sabem, chegamos de viagem recentemente, trouxemos muita coisa da viagem. Aquelas compras. E lá em casa tem bastante coisa de arroz, feijão, cereal, leite, essas coisas, pão, biscoito. Então só tava faltando mesmo pra gente um legume, uma verdura, né, uma frutinha. E alguma opção de carne, né? E uma opção de carne que tá sem lá. Então por conta disso nós viemos em um hortifruti que já tem tudo isso no mesmo lugar, pra gente poder comprar tudo em um lugar só. E é claro que vocês vão conosco, mas pra vocês irem conosco, vocês têm que deixar o like. Porque o like é muito importante, o crescimento do canal. E se você não for aqui, se inscreve, vem fazer parte da família. E bora lá. Família, mas antes de tudo, quero dar uma dica pra você que tem o hábito de comprar na internet, e é claro que é comprar com desconto. Eu apresento pra vocês o Cuponomia, eu já falei outras vezes isso aqui, e tem coisa boa pra vocês, tá? O Cuponomia é o site no qual você compra tudo com desconto. Lá você encontra cupom desconto pra mais de duas mil lojas, sabe? A loja que você costuma comprar aí tem cupom desconto lá. E o melhor, você cadastra no nosso link, que tá aqui na descrição, você já ganha cinco reais, tá? E tudo que você compra no Cuponomia, você tem cashback. E é bem tranquilo, tá? Cashback em dinheiro, tá? Você saca pra sua conta o dinheiro assim que você chega a vinte reais lá. Então é bem prático, simples. Você cadastra aí em menos de trinta segundos, e você compra com desconto, beleza? Aproveita aí o link pra você ganhar cinco reais. Bora lá, galera! Bom, como vocês viram aí, esse mês a gente não fez compra no mês, né? Até porque a gente viajou agora, né? Fizemos aquelas compras lá pra viagem, que voltou bastante coisa lá pra nossa casa. No carnaval a gente fez uma comprinha pra passar o carnaval também, né, Marcos? É, a gente tá dois meses sem fazer compra no mês. A gente tá indo comprando aos poucos, assim, picado. E aí a gente vai fazer isso agora, né, pra passar o restinho do mês. E abril, assim que virar o mês de abril, aí sim vai ter compra no mês, né, Marcos? É, dá pra ficar gasto aí com dinheiro. É, pode ser. Ou, ah, não, acho melhor bem esse de dois andares, que a gente separa a carne de legume e fruta. Eu queria tanto trazer o Theo aqui, porque aqui tem esse banquinho, esse banquinho não, esse carrinho fofinho aqui, mas ele tá na escola, não pôde vir. Promoção. Hum, tilápia, vinte e cinco reais! Vou comprar. Opa, vou comprar, porque a gente faz na Air Fryer, né, agora que a gente aprendeu. Bora! Vou começar pelos legumes que já estão cortadinhos. Gente, acho super mais prático, a gente adora esse setor aqui. A gente não sabe cortar, chega no coração. O nosso IPIN sempre dá coisa, a gente gosta de levar ele assim, ó, já cortadinho, facilita a nossa vida. E aí vai mais rápido, né? Vamos levar moranga também, essa abóbora aqui, ó, bem gostosa. Então a gente já leva assim, que facilita aí nossos dias corridos. Ah, Marcos, vamos levar a cebola também, ó, um pote de cebola já picadinha. É isso. A gente compra ela inteira, né? Yes, assim, ó, já deixa até nesse potinho mesmo, gente, salva a gente, tá? Bom, agora a gente já tá aqui nas frutinhas, depois eu vou pegar um brócolis. Abacate, vai. Abacate tá cru, tá cru. Tá verde. Tá muito granch também. É, não dá. Tem que morar o arroz. Manga, faz tempo que a gente não come manga, eu sei, eu acho que gosta. E depois eu quero pegar um brócolis congelado. Peguei o salaminho também. Show. Gente, eu tô babando nessas saladas aqui, olha que ele, deu até vontade de ser fit, Marcos. Eu falei pra ela, pra quem quiser fazer um piquenique, olha só. É, olha isso aqui, tem castanha, nozes, damasco, hum. Tem vários tipos de salada, tem até no potinho assim, ó, com molho. É, a gente tá falando que qualquer dia a gente vai fazer um piquenique. Olha que gracinha, você compra já prontinho, né? É um queijinho, né? Aí tem uns sanduichinhos. Super fazer um piqueniquezinho. Aqui, isso aqui. Ó, Marcos, que legal. Esse aqui, pra levar de lanchinho. Dois sanduiches, fruta e suco, deixa eu ver o preço. Treze reais, ó. Não tá caro. Que vem completo, né? Até com a bebida. Deixa eu pegar uma bananinha também, que o Theozeira ama. Eu também amo, nossa. Dá pra fazer tudo, gente. Até com queca. E além da banana, levou um moranguinho também. Porque, ó, são as preferidas do Theo. Morango e banana. De fruta vai ser só isso mesmo. De legume também vai ser só isso. Agora só falta um brócolis mesmo. Porque assim, não dá. A gente não consegue comer tudo, né? Pode ser quente viagem no seu aniversário ainda. Quente viagem não vai acabar estragando. Depende do tempo. Então, só isso mesmo. E o queijinho da Marta não pode faltar, né? 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 Bom, achamos o brócolis de sempre, né? Esse brócolis sempre salva na sua vida também. Porque ele pega sempre... A gente usa ele em duas porções. Você abre e fecha ainda. Cinco minutinhos ele e a gente consegue ver bem até nada. A leiteira mesmo, sabe? Já fica ótimo, né? Minhas congeladas. É. A tilápia da promoção que tava lá na entrada, né? E vou levar um bócolis. Tem tempo que eu não compro, tô levando morango. Eu adoro também. O Nugget, que é mais uma opção de almoço rápido. Eu acho que a gente precisava, a gente acabou. Mas a gente vai dar uma olhada nas coisas que tem bastante diferente. Tem muita coisa diferente, né? Olha aqui. Parece um bis, mas... Bisco-lata. 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 16,99. Gente, eu vou levar e aí a gente já prova pra vocês verem nesse vídeo no carro, tá? A Marta tá vendo pro Theo aqui uns salgadinhos, né? Que não são artificiais. Olha esse que legal. Eu não gosto de dar, né? Tomate. Esse aqui é de quê? Esse aqui eu acho que é de milho. Aí eles são mais saudáveis. Integral, né? Integral. Sem coisas artificiais. 80% menos sódio. Vamos levar pro Theo. A Marta tá fitness aí, quer deixar o Theo fitness. Mais um. Esse aqui você já comprou pra ele, eu lembro. Ele batata doce, ele gostou. Você comprou embaladinho, né? Ele é picadinho, né? Artesanal. Porque ele adora esses salgadinhos, gente. Mas não deixa ele comer por conta de ser, né? Vamos levar esses dois e esse daqui. Bom, gente. Acabamos de passar no caixa. E a gente lembrou de comprar isso aqui, ó. Que eu tava doida pra provar. Uma colomba pasqual. Que vocês devem conhecer. O Marcos tá falando que não conhece. Que nunca viu na vida. Que é a gente, Marcos, se não conhece, comenta aí. Só que a gente vai fazer um outro vídeo pra vocês provando. Não vou dar muito spoiler de como ela é. É. Tem como comer de vários jeitos. Com sorvete, na frigideira. Enfim. A gente vai gravar um vídeo separado dela. Pra vocês verem. Pode ser uma virtude de Páscoa, né? É. Quem tá cobrando aí, vai rolar ovo de Páscoa. Começa, né? Os videozinhos de Páscoa. E bora lá, então. E aí? Vocês querem chutar quanto é que ficou? Vamos ver quem acerta, amor. Mas não vale avançar o vídeo. E vem. Daqui a pouco, a hora que a gente falar. Vamos lá. Bom, o Marcos já tinha amassado aqui a notinha. Mas ficou em 161 reais. Nossa feira aí da semana, né? A gente só não quis comprar carne vermelha, né? Vocês viram que a gente só comprou peixe, nugget e tal. A carne vermelha aqui... Hum, bora te provar. A carne vermelha aqui já tava num valor mais salgado, né? Um valor mais acima do que a gente encontra num mercado mais tradicional. É carne muito boa, mas as carnes aqui é muito boas. É de primeira, assim, sabe? Mas o preço tá muito... Só que já é, tipo assim, em torno de 70 reais um contrafilé. Daí a gente acha por 45 lá no outro mercado e tal. Enfim, gente. A gente comprou isso, né? Eu acho que deu um valor normal, assim. Não ficou nem caro, nem barato, assim. Tipo, a Tilapia tava num preço bonzão. A gente pegou bastante coisa, né? Ainda teve a Columba que a gente pegou no final. Que foi... 29. 29? É. Tem desconto por causa do seu CPF. Foi 29, não. Passou na mesma notinha, não. É diferente. Bom, bora provar agora esse biscolata. Vai ser da Columba aqui. Da Columba. Achou. 29,99. Gente, então bora lá provar, ó. Aqui tá escrito que ele é, ó. É um wafer com avelã e creme de avelã coberto com chocolate ao leite e chocolate meio amargo, né? Parece um bis. É. Parece um bis. Um preço de dois bis. Mas eu achei que fosse biscoito, entendeu? Por isso que eu achei interessante. Mas vamos ver. É, eu acho que ele é um biscoito. É, um biscoito. Ele parece ser importado, ó. Muitas coisas escritas em inglês. Bora. Bora. Opa. Olha que legal, gente. Tem uma... Ah, é tipo um chocolate mesmo, hein? É. Acho que não é biscoito, não. Não sei. Acho que é uma mistura dos dois, ó. Bora provar. Cheirar. Hum, tem bastante cheiro de avelã. É tipo um biscoito. É. Nossa. Só escutando o barulhinho. Hum. Deve ser lógico, né? Que é... Nossa. Uma parada mais gourmet. Você compara com um biscoito? Hum. Não mesmo. O preço... Gente. Que delícia, meu Deus. Hum. Nossa. Inexplicável. É tipo biscoito? Você come um, quer comer todos? Meu, avelã purinho. Tá vendo aqui, ó, que tem uns pedacinhos de avelã? Gente, tem muito gostinho de avelã. Hum. Que senhora. Sério. Aprovadíssimo. Impaixonado. A gente vai comer mais porque não tem jeito. A gente parou aqui agora no estacionamento de um outro mercado. Mercado normal mesmo. A gente tá indo na nossa arquiteta agora pra ver as coisas do apartamento. E talvez a gente já tá na volta... Mineralista assiste o chocolate. Tá não. Não? Tô sentindo. Você vai ter que comprar carne. Qualquer coisa eu já compro pra pagar o estacionamento do mercado aqui. Eu já compro carne e conto pra vocês o que a gente comprou. A gente não tinha vaga e a gente teve que parar no estacionamento do mercado. Aí pra pagar a gente compra uma carne lá de uma vez. E vocês vão com a gente. Família, mudança de planos. Ó quem tá aqui com a gente. Ih, o solzão. Não tá deixando ver. Dá um oi aí, telzeira. Pera aí. E aí. Já tá até comendo o biscoitinho que a mamãe comprou pra ele. E não fomos no mercado porque a gente saiu tarde da arquiteta. A gente tem um compromisso agora em casa. A gente até buscou até antes da hora. Então não rolou em um mercado. Mas é isso. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça do like que é muito importante pra gente. E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau! Tchau!